Mateus 23 e 37, o Senhor aqui, Ele usa de uma comparação para expressar um pouquinho o seu amor, o seu cuidado e mostrar como Ele quer nos proteger, como Ele nos quer por perto. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês, mas quantas vezes, quantas vezes, diz o Senhor, eu, o Senhor, quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha Deus falando aqui de uma maneira muito simples para nós compreendermos o quanto nós somos amados por Ele. Quando Ele fala aqui em Jerusalém, Ele está falando para o seu povo, Ele está falando para mim, Ele está falando para você. Nesse caso, Ele está falando para um povo que naquele momento se encontrava com o coração endurecido, que rejeitava o que, a mensagem que era entregue através dos profetas. E Ele diz a esse povo, olha, meu povo que eu amo, meu povo que eu amo. Eu imagino Deus olhando assim, dizendo, como eu quero abençoar o meu povo. Escuta, hoje, nesse dia de hoje, o Senhor está olhando para você, te chamando pelo nome. Assim como Ele falou aqui, Jerusalém, Jerusalém, Ele está dizendo, Clarissa, Clarissa. Ele está dizendo o seu nome, seu nome. Como eu quero abençoar você. Como eu quero fazer coisas maravilhosas e grandiosas por você. Mas você não quer. Deus diz, eu queria. Meus pintinhos aqui, debaixo das minhas asas, mas meus pintinhos, às vezes, quer ficar lá. Ele está exposto aos predadores. Chega ali. A cobra. Chega ali. O cachorro. Chega ali. A raposa. Perigo. Os pintinhos não querem estar debaixo das asas da galinha. Nessa comparação aqui. O Senhor, Ele está usando, de uma comparação, Ele está usando de antropomorfismo. Ou seja, Ele está usando uma forma humana para que a gente possa entender. Porque se Deus fosse falar na linguagem de Deus, a gente não ia entender o que Ele estava querendo dizer. Então, Ele assume uma forma humana para revelar como Ele deseja se relacionar conosco. Ele está dizendo assim. Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse desse jeito. Assim como você. Você é mãe. E sabe, você tem um filho adolescente. Eita, dor de cabeça, né? Eu te entendo, viu? Eu compreendo você perfeitamente. Aí você faz. Ah, meu filho. Como eu queria te abençoar. Como eu queria fazer mais para você. Como eu queria até abrir mão de coisas para mim, para te dar. Mas você não quer. Você quer fazer do seu jeito. Você quer fazer do seu jeito. Oh, meu filho. Como eu não queria tomar seu celular. Como eu não queria colocar você de castigo. Como eu não queria te proibir isso. Como eu queria fazer o que você quisesse fazer. Eu queria te dar. Eu queria te dar. Mas você não quer receber. Você está entendendo Deus falando ao seu povo? Deus falando com você? Então, eu aprendo aqui. Uma coisa. Jesus está falando aqui sobre o desejo dele. De nos ter por perto. E ele está falando também sobre como, algumas vezes, nós reagimos a isso. Nós fugimos. Nós vamos para longe. Sabe qual é o sentimento de Deus aqui? É querer fazer e não poder, porque a gente não deixa. É querer abençoar, mas não poder abençoar, porque a gente não sabe lidar com a bênção. A gente não está maduro para receber a bênção. Talvez você ainda não recebeu algo de Deus, porque você não atingiu a maturidade espiritual necessária para receber. Mas Deus está mostrando na sua palavra que Ele quer dar. Que Ele deseja dar. Você já teve a sensação de querer abençoar uma pessoa, querer ajudar, querer ter aquela pessoa perto. Mas aquela pessoa, com as suas atitudes, mostrar que não quer estar perto de você. Você dizer, vem para cá. Eu quero ajudar tu. Deixa eu te ensinar isso aqui. Faz desse jeito e a pessoa não está nem aí. Mas você ama. Você sente que aquela pessoa perto de você faz o seu dia ser mais agradável. Você gosta dela. Você tem interesse em fazê-la crescer. Mas aquela pessoa, sempre demonstrando com as suas atitudes que prefere estar distante. Pronto. Deus está falando aqui nesta manhã. Ele está fazendo a sua palavra se inclinar à nossa realidade. Ele está dizendo assim, olha minha filha, deixa eu fazer você entender uma coisa. Eu quero te abençoar. Eu quero proximidade. Eu quero te proteger. Te proteger fisicamente. Te proteger emocionalmente. Eu quero proteger a tua família dos ataques desse mundo. Eu quero fazer com que a tua família seja um diferencial nessa terra. Mas sabe o que acontece? Vocês não querem. Aí você responde, como assim Clarissa? Como que eu não quero? Por que você está sendo tão dura com essa palavra? Dizendo que eu não quero. Amado, eu estou dizendo que você não quer. E eu estou dizendo que eu também não quero algumas vezes. Eu rejeito a presença. Eu rejeito estar aquecida debaixo das asas do meu bom Deus. Em meio às tempestades dessa vida. Em meio às lutas. Quando eu escolho fazer o que eu quero. Quando eu escolho viver as aventuras. Quando eu troco tudo que Deus me deu. E tem para me dar. Pelas coisas daqui. E eu não estou só falando. Daquele marido que adultera. Que trocou as coisas de Deus. Uma família abençoada por uma aventura. Lá fora não. Eu não estou falando só. Daquela mulher que. Se embriaga. Que sabe que Deus tem um plano na vida dela. Mas se entrega ao vício da cachaça. Eu não estou falando só. Desses pecados. Clássicos não. Eu estou falando dos nossos tropeços. Do dia a dia. Eu estou falando daquelas vezes. Que o Espírito Santo te convida. A se abrigar debaixo da sombra das asas do Senhor. E você opta. Por fazer qualquer outra coisa. Eu estou falando das muitas vezes. Em que você poderia estar. Fazendo a vontade de Deus. E opta por fazer a sua vontade. Por mais que você saiba. Que você precisa estar na presença do Mestre. Mas você escolhe correr. Percorrer caminhos distantes. Aleluia. Eu quero com essa palavra amada. Dizer a você que o melhor lugar. Para se estar. É debaixo das asas do Senhor. A galinha está disponível. Mas os pintinhos escolhem onde eles querem estar. Essa palavra é para você. É para você que aceitou Jesus hoje. É você que aceitou Jesus ontem. E é para você que nasceu praticamente no Evangelho como eu. Eu escolho estar perto. Ou eu escolho estar longe. Eu escolho fazer o que eu quero. Ou eu escolho fazer a vontade de Deus. Deus não tem asas como a da galinha. Mas ele tem proteção. Assim como a galinha protege os seus filhos. Quando eu olho aqui o Salmo 91. Eu vejo. Grandes promessas. Mas eu preciso aqui entender. Salmo 91. Aquele Salmo bem conhecido. Que algumas pessoas deixam lá a Bíblia aberta. Lá na sua sala. Bonito. Ter a Bíblia aberta. Mas que não seja só como um amuleto. Porque Bíblia não é amuleto. Bíblia não tem poder. A palavra viva na Bíblia tem poder. Mas a Bíblia em si só. Ela não tem poder. A palavra que está nela tem poder. As verdades contidas nelas são poderosas. O Salmo 91. O Salmo 91. Ele. Fala sobre proteção. Mas ele já começa dizendo assim. Olha. A proteção. É para o pintinho que está debaixo da asa da galinha. O pintinho que está longe. Ele escolheu. Está distante. Você está entendendo. Você está ouvindo Deus chamando você. Você está ouvindo a doce. Serena. Suave. Mansa. A voz do Senhor. Nessa manhã. Dizendo. Vem para cá. Aleluia. Esse Salmo 91. Ele se destina. A quem. Habita. No esconderijo. Do autismo. Você sabe o que é isso? Não é só para quem conhece a Deus. Porque conhecer. Quem mais conhece a Deus. É o diabo. Então. Esse Salmo 91. Não é para o diabo. Certamente. O Salmo 91. Eu conheço pessoas. Que conhecem muito a Deus. até a Bíblia. Mais do que eu. E do que você. Conheço pessoas. Homens. Que se dizem ateus. Que são grandes estudiosos da Bíblia. Só para mostrar. A sua opinião contrária. E conhecem coisas da Bíblia. Que eu. Digo assim. Aham. Tá certo. Sabe. Decorado. Que eu não sei. Conhecer a Deus. Não é tudo. Conhecer a Bíblia. As escrituras. A história. Não é tudo. Porque até. Eu repito. O diabo conhece. O diabo conhece. Desde o princípio. Lá no jardim do Éden. Então o Salmo 91. Não é só para quem conhece. A Deus. É para quem conhece. É para quem se entrega. E para quem ama a Deus. E se entregar a Deus também. Não é você chegar na igreja. Levantar a mão. E dizer. Eu quero aceitar Jesus. O processo de entrega. Ele é contínuo. Todos os dias. Eu preciso me entregar a Jesus. Você já se entregou a Jesus hoje? Eu não estou falando de aceitar a Jesus. Eu não estou falando de declarar publicamente que Ele é o seu Deus. Não. Eu estou falando de se entregar. É dizer assim. Senhor. Eu estou rendido. E o que é estar rendido? É você dizer assim. Eu não ofereço resistência. Eu não vou dizer o que eu quero fazer. E eu não vou sequer me mover até a tua ordem. Você sabe quando o policial chega para fazer aquela inspeção? Ele chega lá no suspeito. Ele vai verificar ali se existe algo que possa trazer um malefício à população. Uma arma. Uma droga. Se tem algum perigo ali. E ali ele mexe no bolso. Ele vai lá até nas partezinhas. E mexe em tudo. E aí dá aquele suspeito. Se se mexer. Meu Deus. É perigoso. Quem está rendido. Está num sinal. De não oferecer nenhum tipo de resistência. Ou seja. Pode mexer. Pode mexer até um dia. Eu não gosto que mexa. Isso é se entregar. Quando o bandido se entrega à polícia? Ele se entrega como? Rendido. Aí a pessoa que canta. Oh, eis-me aqui. Rendido estou. Né? Está rendido. Senhor. Pode mexer. Até o mundo gosta do seu mexer. Aleluia. Isso é se entregar. Isso é se entregar. Você tem se entregado a Deus? Você já conversou com ele hoje? Você já disse, Senhor. Hoje eu vou mudar aquilo que eu não consegui mudar até hoje. Porque eu sei que eu vou contar com a tua ajuda. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou falar diferente. As coisas vão ser diferentes hoje. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Salmo 91 é para quem está rendido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí tem promessa. Aí tem promessa. Tem promessa. Para você usufruir dos benefícios do Salmo 91. Aleluia. Tem que se entregar. Aí a palavra de Deus lhe lá no verso 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Protegido contra os inimigos. Protegido fisicamente. Protegido emocionalmente. O laço do passarinheiro é aquela arapuca que o diabo planejou para você cair igual um patinho. Aí Deus avisa você. Olha a arapuca. Sai daí, meu filho. Aí você muda de direção. Ele te livrará, mulher. Ele te livrará, marido. Daquela cilada. Lá no seu trabalho. Daquele envolvimento. Aquele algo. Que você sabe que é cilada. A palavra de Deus diz. Ele te livrará. Ou seja, ele te dá visão espiritual. Ele te dá ousadia. Ele fala o teu coração fortemente. Ele dá um sopro pra longe. Ele te livrará. Ele livra você de adoecer emocionalmente. Você fica com o seu coração duro para as afrontas. Tá? Não é com o coração endurecido para as coisas de Deus. Duro para as afrontas. Ou seja, você já fica encalheçado. Eita glória, Jesus. Eu preciso de ouvir coisa que eu não gosto de ouvir. Mas não se importar com aquilo. Isso é livramento de Deus também, meu irmão. Para você não ficar lá doente. O dia inteiro chorando. Ai, ela disse aquilo. Oh, meu Deus. É livramento. Deus faz você ficar dura. Coração duro. Ouviu o negócio que você antes desmoronava quando ouvia. Ai, Deus. Ele te livra daquilo. Ele diz. Oh, minha filha. Isso não te dá mais, tá? Ai, você vê e diz. Poxa, eu pensei que isso ia acabar comigo. Mas eu estou firme. Eu estou de pé. Eu estou de cabeça erguida. É livramento. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Doenças mortais. Aleluia. Cobrir-te-á com as suas penas. E sobre as tuas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ou escudo e broquel. A palavra de Deus funciona para nós como um escudo. A gente fica seguro debaixo das asas. E a palavra de Deus é a nossa proteção. Essa palavra te protege. Aleluia. 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 A verdade blinda você. Blinda suas emoções. Blinda sua família. Te blinda contra o pecado. Te faz forte nessa terra. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Quem se entrega, não se esquece. Se você quer viver sua vida. Se você quer decidir fazer do seu jeito. Se você escolheu fazer a sua vontade. Se você disse, eu não me importo com o que Deus pensa. Aí mesmo. Infelizmente. Eu falo de coração partido. Se eu pensar assim, esse salmo não é para mim. Deus está dizendo, é para aquele que se entrega. É para quem disse assim, eu vou ficar debaixo da asa do meu pai. Aleluia. Enquanto o filho pródigo decidiu ir para longe. Ele estava ali vulnerável. É tanto que ele percebeu. Isso aqui não é para mim. Isso não combina comigo. Comer comida de porco. Oxe, vou nada. Lá na casa do meu pai tinha tanto banquete. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele saiu daquela situação de vulnerabilidade, de exposição, de pobreza, de miséria. Porque ele reconheceu que estar debaixo da asa do pai era a melhor coisa que ele podia fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Debaixo da sombra das asas do nosso pai. Debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Não temerais o espanto noturno. Nem seta que voa de dia. Nem peste que se propaga nas trevas. Nem na mortandade que assola o meio dia. Ou seja, quem é filho de Deus não precisa ter medo de nada. Quem está debaixo da sombra das asas do Senhor não precisa ter medo de nada. Aí eu lembro muito de um testemunho que o pai não conta. O meninote. Meninote. Adolescente. Andou brigando na rua. Teve um dia que ele chegou em casa e apanhou. Os meninos da rua se juntaram nele e foi pau. Chegou em casa chorando. Tomou um banho. Aí o pai dele disse, meu filho, eu vou ali. Falei, papai, eu vou com o senhor. Quando ele foi na rua, segurou na mão do pai. E estava lá. Os meninos que tinham batido nele. O pai dele fortão. Fazia musculação. Ele segurou na mão do pai. Aleluia. Olhou para os meninos e fez, vem. Vem agora. Pode vir. Pode vir. Irmão, segura na mão de Deus e vai. Não precisa temer o espanto noturno. Não precisa temer aquele que te põe medo, que grita alto, que bate o pé e diz que vai te matar. Nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola o meio-dia. Segura na mão do teu pai e vai. Não precisa ter medo de bala perdida. Não precisa ter medo de enfermidade, de praga, de peste, de pandemia. Não precisa ter medo do que a televisão diz a você. Faça assim, faça assim, use isso. Não saia de casa, fique em casa. Faça assim. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não precisa andar apavorado. Segura na mão do teu pai. Pode dizer os perigos desse mundo. Vem, meu filho. Fornalha, manda aquecer. Sete vezes, manda dez. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dez mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Sabe o que é isso? Você pode olhar ao seu redor, ver as famílias se destruindo. Você diz assim, a minha não. A minha não. Vou orar pelas que estão se acabando. Mas a minha não vai se acabar. A do vizinho, separou. Do vizinho da esquerda, acabou-se. Lá na frente também. Aí você diz, o meu casamento, em nome de Jesus, não vai acabar. Pode até parecer. Pode até parecer aos meus olhos. Mas eu sei que o Senhor vai sustentar. Porque eu vou para debaixo das asas do Senhor. Aleluia. Aí ele fala agora que ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Para nos guardar nos caminhos. Que coisa linda. Que coisa poderosa. Que coisa gloriosa. Meu Deus. É o livramento do Senhor. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito. Imagine. Imagine. Eu já vou finalizar agora para a gente orar. Vai deixando o teu pedido de oração. Deixa o teu pedido de oração. Você que está nas redes sociais. Escreve aí. Ore por minha família. Minha família. Minha saúde. Porta de emprego. O que você precisar. Eu já estou finalizando. Deus ele faz assim. Ô Gabriel. Com o anjo Gabriel. Vai lá. Eu não sei se é exatamente assim. Tá irmãos. Eu estou aqui conjecturando. Estou aqui ilustrando. Vai lá. Estão armando uma emboscada. Para minha filha. Mas vai lá. E confunde eles. Para que aquele negócio está errado. Arcanjo. Tem uma guerra ali. O inimigo colocou os principados e potestades para destruir aquela família. Mas sou eu quem tem o sustentado até hoje. Vai lá. E dá um sopro naquela situação. É o Senhor dando ordem aos seus anjos. Faz assim. Vai lá. Vai lá em Recife. Vai lá em Minas Gerais. Belo Horizonte. Vai lá na Bahia. Lá em Salvador. Lá em Feira de Santana. Eita. Vai lá em Fortaleza. Vai lá em Alagoas. Maceió. Sim. Ô Gabriel. Miguel. Aleluia. O Senhor está dando ordem. Agora. Escolha estar debaixo da sombra das asas do Senhor. Essa promessa é para você que escolheu estar com Ele. Que escolheu persistir. Não estou falando de perfeição. Não estou falando de perfeição. Não estou falando de santidade. Vamos dizer assim. Não estou falando de perfeição e santidade. Porque nós não seremos perfeitos aqui. Sempre vamos errar. Vamos falhar. Vamos faltar. Espiritualmente. Eu sempre quero orar mais do que eu oro. Eu sempre quero perdoar mais do que eu perdoo. Eu sempre quero me envolver mais na obra do que eu me envolvo. Glória a Deus que é assim. Porque no dia que você achar que você já está fazendo demais. Você está perdido. Está perdido. Mas você escolheu. Em meio às suas fraquezas. Ao seu cansaço. Você escolheu estar perto de Deus. Você escolheu rejeitar o que você sente. Para fazer o que Deus quer. Essa promessa é para você, minha filha. Que chora. E que diz assim. Senhor, me socorre. Que bem tenho. Além de Ti. Qual bem mais precioso eu tenho nessa terra. Se não o Senhor.